Este trecho do quilômetro 71 da BR-316, entre a estaca zero e o município de Monsenhor Gil, ficou parcialmente interditado por quase seis horas. O acidente envolveu este carro e uma carreta. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído. O carro de passeio vinha da cidade de Bom Jesus com destino a Teresina, mas a viagem foi interrompida neste trecho da rodovia. A motorista do veículo perdeu o controle naquela curva e vinha desgovernada pela pista. Chegando neste local, o carro se chocou com a carreta. No carro estavam duas mulheres. A motorista Kessia Andreane Oliveira Lima era cirurgiã dentista recém-formada. Ela ficou presa nas ferragens e morreu. A passageira é enfermeira e foi identificada como Ana Kelly da Costa Silva, de 31 anos. A mulher teve escoriações pelo corpo e uma fratura no braço esquerdo. Este motorista de ambulância passou na hora do acidente e socorreu a sobrevivente. No momento em que eu vinha passando com meus pacientes, Miguel Leão, os populares pediram para que eu parasse e pediram socorro. Então, o primeiro momento que eu tive foi que parei e imediatamente eu socorri a vítima que ainda estava viva, porque a outra já estava sem jeito. A gente não podia mais fazer mais nada. Então, aquela que a gente ainda podia fazer alguma coisa, a gente voou até o hospital de referência, que é Monsenhor Gil, e lá o médico tomou as primeiras providências e daí continuou até o HUT. O que ela falava, a moça? Ela falou que foi um descontrole na direção. De repente o carro começou a perder o controle e ela não soube mais dizer nada a respeito. A carreta, carregada com vasilhame, saiu de Teresina e tinha como destino a cidade de Recife. O motorista, que prefere não se identificar, é pernambucano e disse que ainda parou o veículo tentando evitar a tragédia. A moça vinha na minha direção, perdeu o controle, pegou a banqueta, no caso, em alta velocidade. Percebendo que logo quando eu vi que ela pegou a banqueta, vi que ela não iria controlar o carro, alguma coisa que tinha errado. Ela tinha cochilado ou senão ela em alta velocidade se perdeu na curva. Ela partiu de frente à carreta e já bateu rodando de frente à carreta que eu estava. Eu já estava parando a carreta, sinalizei, liguei o alerta, que vinha outra carreta atrás. Graças a Deus, porque eu sinalizei, liguei o alerta, ele não colidiu atrás da minha carreta também. Evitei o acidente e infelizmente ela não teve como evitar. No final da tarde, os veículos foram retirados do meio da pista e o trânsito foi liberado. A gente está fazendo levantamento aqui do local para saber exatamente o que foi que houve. A gente só sabe que ela incendia no sentido de Teresina, aqui depois dessa curva. O veículo dela passou para a contramão e colidiu transversalmente na carreta que seguia no sentido contrário. Mas a gente não tem certeza de nada ainda, a gente ainda vai averiguar direitinho.